O Lula hoje, gente, não tem um telefone. Não tem telefone. É uma pessoa completamente blindada de tudo. É uma pessoa completamente alienada da realidade. Porque a pessoa que não tem um telefone, ela não acompanha uma rede social, ela não acompanha as notícias. Só acompanha aquilo que te mostram. Então, só mostram o que você... que essas pessoas têm interesse de mostrar para ele. Então, o Lula é um homem que não comanda nem o celular. Quanto mais vai comandar o país? O senhor não seria indicado para dar um conselho de como o presidente Lula deve fazer? Até porque, na verdade, só está na oposição do governo Lula e o trabalho da oposição é justamente desgastar o próprio governo. Agora, o senhor teve uma relação com o presidente Lula. Nessa, vamos dizer assim, nessa redoma que o presidente Lula está inserido hoje, qual a... E aí, mais uma vez, não é um conselho que o senhor vá dar ao presidente Lula, mas qual seria a forma que isso poderia ser diferente até para que, independentemente de posição e governo, o próprio país conseguisse avançar? Como é que o senhor avalia? Ele assumiu a presidência. Esse Lula que está não foi o Lula que a população pensou em votar. E a população pensou em ser um Lula completamente alienado, ultrapassado. É um Lula que nós estamos na época digital, ele ainda está na analógica. Então, é um Lula que tem que assumir a sua responsabilidade. Não estou torcendo contra o país, não. Está certo? Eu acho que as pessoas que votaram no Lula, esses milhões de brasileiros que votaram, votaram pensando que ele ia ser aquele Lula dos dois primeiros governos. E hoje nós não vemos isso, um homem completamente sem vontade de governar. Meu Deus, eu volto a dizer, o país está numa maior crise do seu governo, ele viajou para uma reunião da OIT para aniversário de livro de Paulo Coelho. Então, na prática, o piloto sumiu. E eu não quero isso, né? Eu moro, eu estou dentro do avião. Eu não quero que o país dê errado.